A língua brasileira de sinais, libras, utiliza gestos e expressões corporais e faciais para manter a comunicação entre pessoas. Segundo o IBGE, 5% da população do país tem deficiência auditiva, um total de 2,7 milhões de pessoas que não conseguem ouvir nada. Em Belém do Pará, há 21 anos, a Assembleia de Deus desenvolve um trabalho de inclusão social. A missão com surdos está presente em todos os cultos e eventos da igreja, proporcionando tradução simultânea em libras para todos os participantes. 24 de abril foi o Dia Nacional de Libras, data que celebra o reconhecimento da língua como idioma oficial da população surda. No culto de domingo, no Templo Central, a data foi marcada com uma programação especial. Peças, além de louvores em libras, marcaram o repertório da celebração. Durante o culto, o público também aprendeu um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Para a honra e glória do nome do Senhor, graças a Deus também, a nossa primeira dama, trouxe e colocou em evidência uma língua que era a língua do gueto, que era uma língua que era esquecida. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, hoje nós estamos em evidência. Ao longo de quase três meses, diversas pessoas estão participando do Seminário de Libras para a formação de obreiros realizado pela Missão Consurtos. Dez aulas que trarão métodos e conhecimentos valiosos acerca da língua brasileira de sinais. Expressões simples como a paz do Senhor ou até mesmo Deus te abençoe, que fazem toda a diferença no dia a dia na igreja.